Ó, propaganda na internet, um mercado que cresce de vento em popa e de acordo com o Google, pelo menos 5 milhões de pessoas começaram a comprar pela internet do ano passado pra cá. O problema, você fica ali no celular, começa a aparecer promoção, quando você vê, você já comprou. Olha aí. A Manu custou, mas conseguiu realizar o sonho de abrir o próprio estúdio de unhas em fibra e gel. No início, pra atrair clientes, ela postou nos anúncios pela internet e viu a mágica acontecer. Às vezes eu anunciava e rapidão aparecia 10, 15 pessoas procurando serviço. O retorno foi tanto que ela teve de suspender as postagens patrocinadas pra dar conta da demanda que surgiu. Acho que em uns 3 meses eu já tava com a agenda lotada. Então, chegou um ponto que eu não consegui mais atender ninguém. E aí, tá assim até hoje. E como as clientes dela, muita gente acaba optando por contratar serviços de comprar produtos através dos anúncios pela internet. Muitos deles trazem opções vantajosas e descontos que enchem os olhos do consumidor, em especial em épocas como o final de ano. Um levantamento da Google mostrou que no Brasil, pelo menos 5 milhões de pessoas começaram a comprar pela internet do ano passado pra cá. E esse parece mesmo ser um movimento crescente, já que até 2025, a previsão é de que o comércio eletrônico no país cresça cerca de 40%. Eu atribuo isso ao medo e à resistência que as pessoas tinham antes da pandemia, por desconfiar, por não acreditar, por conta de falta de habilidade também. Acabou que na pandemia as pessoas foram obrigadas a consumir mais na internet. Eu atribuo a isso, esse crescimento em 2021, 2022. Muitas pessoas que não acessavam o internet banking, muitas pessoas que não compravam e-commerce, não compravam aplicativos, não faziam transações financeiras, passaram a ter que fazer isso. Mas como saber se aquele anúncio na internet é mesmo verdadeiro? Para este especialista, alguns pontos podem ser observados para que o comprador não caia em ciladas. Existem duas formas. Uma, ver o CNPJ no rodapé do site onde ele está comprando. Você pode consultar isso no site da Receita Federal, pega o CNPJ, coloca lá no Google, consulta o CNPJ, você faz uma consulta para saber se aquele endereço existe, se aquela empresa existe, principalmente a data de abertura daquela empresa, se é uma empresa que foi aberta há um mês ou se é uma empresa que já tem 8, 10, 20 anos de mercado. Outra coisa que você pode consultar também é o site do Reclame Aqui, que é um site que você vê as empresas que têm muitas reclamações. Ele também dá dicas para os pequenos empreendedores que querem dar um gás nos negócios, como a Manu fez. Além de pensar em postagens criativas, aproximar o consumidor pode ser uma boa. E uma forma, Ariane, de você fazer isso é trazendo as pessoas com chamadas de vídeo. Inacreditavelmente isso tem funcionado muito. Por quê? Às vezes a pessoa que está entrando em contato com uma loja física, ela pode estar distante. E ela não sabe se aquela empresa é de verdade. Uma das formas é você fazer uma chamada de vídeo dentro do seu showroom, dentro da sua empresa, mostrando na prática o seu produto, tornando mais tangível aquele produto, que pela internet não é tangível. Mas com uma experiência de vídeo ou de fotos, ou de vídeos curtos, você consegue trazer mais credibilidade da sua empresa diretamente para o seu cliente ideal. É o melhor caminho. Porque hoje todo mundo procura tudo na internet. É um caminho sem volta, né, gente? Não tem como.